Para que esse desfile acontecesse, a prefeitura teve que fazer um desvio em uma rua próxima ao centro da cidade. A rua escolhida foi exatamente a rua do Cajueiro, só que, infelizmente, a rua escolhida pela prefeitura está nessa situação. O problema, de acordo com os moradores, é antigo, causa um transtorno absurdo a quem mora e quem trafega por aqui. E a situação só piorou um pouco mais. A gente pode observar a quantidade de lama, esgoto a céu aberto. Se a gente observar os carros manobrando, aquilo ali é para escapar da buraqueira em que se encontra a rua do Cajueiro. Uma situação complicada. Infelizmente, essa foi a única rua que a prefeitura encontrou para fazer o desvio, para que os carros e motos não passassem pela Praça da Matriz e atrapalhassem o trânsito. Só que a prefeitura esqueceu que essa é uma das ruas abandonadas pelo poder público municipal. Uma situação que já perdura há muito tempo. Os moradores já fizeram várias reclamações e nada foi resolvido. E agora a prefeitura resolveu usar a rua como desvio, dificultando ainda mais a vida de quem mora por aqui e também de quem trafega por aqui. Eu vou tentar parar aqui um carro para tentar falar com a gente. Tentar parar um carro aqui para falar com a gente. A prefeitura resolveu usar essa rua aqui como desvio. Mas como é que está a situação dessa rua? O que é que você observa? É, como sempre, muito precária, né? Está muito feia e a tendência é piorar cada dia mais. Eu acho, minha opinião, né? Não tinha outra rua, né? Para fazer como desvio. Aí é o jeito de a gente continuar também, vir junto, né? Porque não dá certo, não tem outra opção. Muito difícil a gente trafegar por uma rua desse jeito aqui. Qual a suspensão do carro, pode ir embora a qualquer estante. Isso aí custa para o nosso bolso, né? É muito difícil passar por essa rua, mas é o último apelo, né? É isso aí que eu tenho a dizer. Ok, meu irmão. Obrigado, boa viagem para vocês. Pois está aí. A reclamação de quem trafega, isso é só de quem está passando hoje por aqui. Porque existem pessoas que passam com frequência, pessoas que moram aqui, que vêm reclamando isso há muito tempo. E a situação é essa aí, veio mais à tona com esse desvio feito pela prefeitura, para que não atrapalhasse o desfile de 7 de setembro. Então, as pessoas puderam ter a oportunidade de, lamentável, ver essa situação. Música Música Obrigado.